Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão anterior e autoriza a nomeação de coordenador de índios isolados na FUNAI. A suspensão da nomeação de Ricardo Lopes Dias para a coordenação geral de índios isolados e de recente contato da Fundação Nacional do Índio foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em ação civil pública juizada pelo Ministério Público Federal. Segundo o tribunal, além dos indícios de que Ricardo Lopes não preencheria os requisitos para o cargo, foram apontadas pelo Ministério Público evidências de que ele teria uma estreita ligação com uma organização promotora de evangelização dos povos indígenas, o que revelaria um conflito de interesses com a política indigenista do Brasil. Mas, para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, o indicado pelo Poder Executivo demonstrou ter preenchido os requisitos legais para o exercício do cargo em comissão. Além disso, o ministro ressaltou que ficou demonstrada a qualificação técnica de Ricardo Lopes, que é bacharel em Antropologia, mestre em Ciências Sociais e doutor em Ciências Humanas. O presidente apontou ainda que o vínculo de Ricardo Lopes com a organização de evangelização dos índios não permite concluir que haja conflito de interesses com atribuições do cargo e, por esses motivos, eliminar quem impedia a nomeação foi suspensa.